As queixas pela falta de chuva eram constantes por todo o Piauí desde o fim do ano passado. Mas a tempestade que caiu na madrugada desta quinta-feira já foi suficiente para mudar a paisagem, pelo menos por Teresina. Ela também relembrou problemas antigos. Ruas e avenidas foram facilmente alagadas. Engarrafamentos foram inevitáveis e alguns sinais de trânsito até chegaram a falhar, como no cruzamento da José dos Santos e Silva e Miguel Rosa. Os guarda-chuvas foram retirados dos armários e puderam ser vistos com mais frequência pelas ruas. A previsão do tempo indica pancadas de chuva de curta duração em todo o estado do Piauí até a próxima segunda-feira. Essas chuvas geralmente vão estar acompanhadas de trovoadas e podem acontecer a qualquer momento do dia, não estando descartada a possibilidade de chover mais de uma vez a cada dia. Teresina, por exemplo, deve encerrar esta quinta-feira com a ocorrência de uma nova chuva. Em consequência, as temperaturas vão cair. Teresina deve registrar, no máximo, 25 graus durante esta quinta-feira. Mas, de acordo com esta meteorologista, os registros de pancada de chuva não são sinônimos de um melhor período chuvoso para 2015. Mesmo estando acontecendo essas chuvas ontem, espacialmente deve ter chovido, deve estar chovendo no Piauí todo. Claro que umas áreas na região norte com maior intensidade e ainda continuando hoje essas chuvas e, possivelmente, até segunda-feira deve estar chovendo no estado do Piauí quase como um todo. Só que, claro, também existem os setores que chovem mais. No sul do estado essas chuvas vão estar mais reduzidas. No norte do estado, sim, elas vão estar aumentando de intensidade. Mas, ainda assim, não significa dizer que nós tenhamos um período chuvoso bom. Não, a previsão de chuvas abaixo da média ainda continua por esses próximos três meses. Ela revela ainda que o mês de março deve ser o mais chuvoso do ano por todo o Piauí, mas que 2015 será mesmo marcado pelo tradicional calor que dá fama ao estado. Climatologicamente, março é o mês que chove mais no norte do estado. Mas, mesmo assim, vai ser um março menos chuvoso do que a média. Calor é também uma coisa que já é característica do nosso estado. É quente, vamos ter sim, vai ser quente. E há uma tendência de ser mais quente ainda. O 2015 deve ser quente. Isso por conta do El Nínio, que ele já se formou há quase nove meses, que ele já está configurado, ainda que de fraca intensidade. Graças a Deus, ainda bem. Mas, ainda assim, ele já está confirmado mesmo, aconteceu. Está estabilizado, mas está existindo. Então, isso aí já é um indicativo de que nós vamos ter temperaturas elevadas quando começar o período seco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.